E aí galera, beleza? Aqui é o Vitor e hoje é dia de Hello Neighbor 2. Lançou... Eu não tenho as DLC. Eu comprei a... Eu comprei o standard, por isso que eu não tenho as DLC. Eu vou esperar o jogo carregar porque é um... O jogo tá... O jogo é muito pesado, mas tem que carregar tudo. Bora. Top! O jogo tá lindo. Olha o Aron Peterson, Aron é o filho do vizinho. Se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo sobre a história de Hello Neighbor. Vai, esse é de modo. Liga! Que é isso? Quebrou o vidro da minha fã. Vai pagar o conselho. Vai. Tá, isso daqui tá bem igual ao tutorial da demo. Tá, tem uma engrenagem ali. É, tutorial da demo. Mas aqui ó, agora tem a van que mostrou porque que a van tava aqui no tutorial da demo. Acho que a única coisa de diferente que tem é porque a alavanca, assim, além de algumas texturas mais que tem diferente é que a alavanca você puxa a alavanca pra baixo. Ah, da demo é pra cima. Funciona isso daqui ainda? Funciona. Isso daqui? Tá, esse fio aqui faz barulho. Bora. A casa do vizinho. Conquista. Boas-vindas a Raven-Brokes. Conquista. Ai, tá chavando. Não é só comigo que aconteceu do jogo ficar chavado desse jeito. Aconteceu com um monte de gente também. Aqui ó, não tenho a DLC do Johnny. Não dá pra dormir nessa versão. Mas aqui ó, tem que ir ali. Calma, deixa eu explorar aqui primeiro. Ó. Esse espiritório aqui, ele tá invertido. Agora na beta. Agora na beta. Aquelas salas do... Era nesse lado aqui. Essa... Essa escada. Era ali. Essa parte de cima da escada. A antena. Essa parte ele ficava aqui. E a que tá aqui era ali. A porta era aqui. A janela. Um pouquinho mais do lado. Como é que... O mapa. Não dá pra interagir com o mapa. Ah, se li aqui se tiveram umas fotos. Do jogo. Naquele vídeo. Que mostrou. Que tava o mapa. Ah, essa... Aqui. Ela ficava lá embaixo. Aqui só ficava as câmeras. Inclusive. São várias. São várias. Ah. O dano de queda também. Tem um amigo que já jogou aqui. Ah. Água. Eu vim pra cá direto. Mas o dano de queda tá bem diferente. Calma aí que eu não terminei de explorar. Mesmo que não tenha mais o que explorar, eu ainda não terminei. Que deixa eu dar uma olhada aqui nas câmeras. Do aqui de cima. É ruim de ver daqui. Deixa eu subir ali. Ali tem a casa do vizinho. A casa do prefeito. A padaria. O museu. Daqui eu morro se eu cair. Não. Mas aqui ó. Posso cair de bem mais alta agora. Lugares mais altos que eu não vou morrer. Aqui ó. Agora pode correr mais rápido que nem na demo. Tá bom. Aqui ó. Praça. Que não dá pra. Não dá pra abrir a casa do prefeito. A padaria. Closet for repair. Fechado para... Repares... museu. Tá trancado, tá bem diferente, aqui não é meio torta como era, aqui sim, antes aqui era só uma reta, calma, aqui diminuiu porque aqui ia ter uma parede vindo pra cá e depois ia continuar assim, aí depois ia chegar pra essa parede que ia vir reta assim e continuar pra lá, aqui tem esses detalhes aqui, top, parece, pera, tem uma porta ali, tem uma porta, parece que não tem nada ali dentro, ok, vamos logo pra casa do vizinho, que é o objetivo, o jogo não é mais de mundo aberto, talvez eu compre as DLCs também, ali é um monte, lembrei de ter visto numa imagem, aqui ó, acelerar a van, minha van, vamos cobrar o vizinho pela janela e todos os reparos, também cobrar minha câmera, oi seu polícia, tem que andar devagar aqui, porque senão... aqui ele não pode vir, ok, vamos botar 20 segundos, tá... tá, ali ainda tem aquela passagem da demo, calma, aqui é o puzzle que tem na demo, tá... aqui tem aqui, tá, tem um bloco aqui, tá, aqui tem um banheiro, eu lembro que tinha aqui o puzzle do quadro, é, eles tiraram o puzzle do quadro, ai, será que vai dar algum problema? tá, o que tem aqui? Outro bloco? Vamos andar com vários blocos... Ah, ainda tô com meu pé de cabra... Eu tô bem acostumado com os puzzles da demo... Ok, por que que dá pra interagir com esse quadro? Ok... Eu sei o código, porque eu lembro que eu vi numa live, aí eu ia ficar bem perdido, se eu não... Ok, ah, tem o puzzle do cofre, vermelho, azul, verde e amarelo... Será que são esses blocos? Ok... Aqui, na casa da árvore, tem uma TV aqui, dá pra chamar atenção no policial... Mas aqui ó, o código é N, O, D, é o nome do programa... Aqui, aqui, tem um bloco? Bora ver o que que o jogo vai... Tá, vermelho... Um, nove... Um, nove... Nove... Oito... Quatro... Pronto... Mas aí, eu sei do código que eu vi na... Na live... O cara que eu... Ouvi jogando, ficou bem perdido... O código é... N... N... De... Nauza... O... De... Off... T... De... Tanuri... Que é natureza embaralhado... É sons da natureza... Só que aí tá embaralhado, aqui tem um pad de W... Calma, é no mesmo lugar ainda... Sim... O Byron vem aqui... Eu acho que o policial tá bugado ali fora... Calma... É... Ele não quer entrar... Bom pra mim... Tá, não... Tem uma luz ainda no segundo andar... E... A verdade... Tem como subir no segundo andar... Ok... Ainda tem a passagem ali... Tem como eu... Não... Mas ali... É... Deve ser por ali... Cê sabe... Aqui... E... Opa... O boneco do vizinho... E... Que isso aqui... Tá... A casa do vizinho... A casa do... Nick... Nick Ruff... E aqui provavelmente a casa da... Ai... Corre... Vai... 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 traum... E aí... Tá... Vamos mudar alguma coisa nesse lado... Nessa casa aqui... Eu lembro que... Nas casas... Como esse modelo aqui... Que era da casa do Nick... É... Nas casos... Tinha uma janela a mais aqui... tiraram. Ok, aqui tem como subir na casa da árvore. Tem uma escada ali. Tá, não tem. Aqui ó, tem esse pula-pula que eu lembro que eu vi no teaser. A Tiny Build possui uma outra plataforma lá, mas como eu não uso essa outra plataforma, não me julgue, né? Eu só não uso porque a única coisa que eu uso mesmo YouTube é que tem esse boneco. Aí uma pessoa compartilhou no YouTube, eu assisti. Tá, aqui. Interessante. Eu lembro que a posição era assim, será que você ainda era? Ah, uma alavanca de novo. Ó o Tenzinho. Outra alavanca. Ok, o que dá pra colocar aqui? Será que é a alavanca, né? Esperar o Tenzinho voltar, que provavelmente... Ah, mudou aqui, ele vai vir pra cá, né? Ok. Qual o problema do meu personagem? Só... Vou colocar o braço ali pra conseguir a tesoura. Tá, tá. Dá. Ai. É, eu não levo dano de queda aqui. O policial tá parado. Dá pra subir ali em cima agora? Tá. É só cortar. O que que tem aqui? Olha o clássico monitor verde de câmeras. O que temos aqui? Vou precisar de outra alavanca, calma. Deixa eu só resgatar mais pontos aqui na... Rewards que eu... Sempre aparece porque eu tô jogando os jogos. Dá pra colocar aqui, não dá? E aqui... Temos uma passagem secreta... Feita com redstone. Que dá pra cortar. Boa. E o que que tem aqui? Outra caixa. Tem uns ícones aqui agora. Não. Não. Não joga. Deixa eu voltar ali no... Escritório. Garantia, né? Guardar... Essa câmera aqui. O... Monitor. É de câmeras. Que eu não sei se ele vai... Pegar meus itens. Se... Ele me pegar aqui. O... Policial. Essa câmera aqui pode ser... Útil. Ok. Aí nos comentários vocês podem me falar se valeria a pena eu comprar a DLC do Helocopter. Que é aquele drone. Oi policial. Você está guardando caixão... Ele vim sai. Meu deus. Ainda está com o vogue da... Demo. Você pode ficar olhando por ai. E ele tomou meus irris. Por que policial. Você vai ficar perdendo ai? Você vai ficar ai guardando caixão. Ah. Será? Será que funciona aquele vogue ainda de colocar uma câmera na frente da porta que estava o... Ai ai. Testar. Oh, vou dar uns ícones também. O jogo não tem mais aquele dano de queda. Eu errei, sabe? Você tinha umas alturas limitadas a sua poder. Ai. Ele está guardando o bloco no lugar de volta. Ah! Corre! Ah! Não. Não, ele roubou a minha câmera. Agora que é só... Devolve a minha câmera. Ah! Cadê a música? Persegueção. Cadê? Cadê? Aqui. ... Hum... Aqui, minha câmera, minha bateria. Deixa eu tentar chamar a atenção dele. Vem cá, policial. Não corre rápido assim, minha surpresa. Cadê? Não, a flashlight do vizinho naquela. Corre! Não! Pula do... Corre! Ele é rápido! Corre! 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 Assim, ó. A gente tenta travar ele. Deixa eu ver onde quero pousar. Onde que eu uso essa bateria? Tem coisa aqui nesse quarto que eu não escorei. Um carrinho. Uma bateria! Tá. Uma chave! Pronto. Pronto. Ah, se bem que eu acho que ele pode ser travado lá. Tem aqui. Uma caixa, né? Uma foto. Deixa eu só levar a chave ali. Tem aqui. Ainda não achei a... Aquele outro... Tá. Tem... Tem que pôr foto em algum lugar aqui. Pô. Outro travesseiro não tinha na demo. Aqui. Outra foto. Tem coisa aqui. Não. Eu ainda não achei o... O boneco que representa... Aquele... O boneco que representa... O Maya Peterson. É assim que chamam. Não sei se tá certo. O que que é? Dá pra cortar aqui. Tem outra foto. Onde será que eu falo? Deixa eu explorar esse quarto. Acho que eu não explorei ele ainda. Tá aqui. Não é livre isso daqui. Expletado aí. Opa. 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 Falta um. Ok. Ali tem... Eu ainda tinha visto, mas... É. Vai tesoura. Vai. Pede o cabo. Tá. Deve ser alguma coisa por aqui. Debaixo da cama não. Não. Ali não tem nada que eu vi. Só tinha aquele travesseiro. Deixa eu ver por aqui. Não tem nada aqui. Tá. O que que é aquilo ali em cima? Eu botei. E... Ah! Um peso. Deixa eu ver se dá pra colocar ali. Ok. E... A última foto. É isso. Tá. Aqui fez... Isso. Eu vou achar velho correndo agora. Tá. Deixa eu pegar minha câmera. Ah não. Não. Ele tá ali fora. Senão ele vai entrar aqui. Tem. Tem. É uma coisa envolvendo esse daqui. Ali. Talvez parece... Parece ter... Eu vi a coisa assim. Olha só. Tá. Você vem aqui. Pronto. Deixa eu pegar minha câmera aqui. Ok. Porão. Eu lembro que eu já acessei o porão. E tem isso daqui. Tá. Que que é isso aqui? Saling... Demo... Fechando o museu. Não! Eu pulei. Eu pulei não. Ah não. Acho que eu não pulei não. Acho que tinha que ir pro lado. Vou pular o dia 1. Só terminou a animação lá. Aviãozinho de papel. Foto do Aaron. Ah! O Aaron. Tá pedindo socorro. Filha do vizinho. Tá. Tem mais aviãozinho de papel aqui. Ele jogou bastante. Tá cheio de aviãozinho de papel. Ele tem mais. Tá. Eu vou seguir por ali. Os corvos voando. Esse jogo tá bem feito. Ó o museu. Tá aberto agora. Calma aí. Aqui também tava diferente. Não era assim. Agora tá mais centralizado. Pelas. Coluna de sustentação. Tá. Tá trancado. Só teleporta ali pra cima. Agora eu tenho que romper os dois patos. Puxa. Era mais complicado. Antes. Tinha algumas entradas. Tem um museu aqui. O que que é isso? Ah! Já sei. Que é a casa lá do cara. Que eu acho que é a casa do carpinteiro. Eu não sei. Que é a casa do vizinho. Tem a casa de polícia ali ó. Eu lembro que eu vi a casa do carpinteiro lá atrás. Tem algum teaser. Ah não. Foi naquele dia que é de vídeo lá. Então. O museu é aqui. Que também é aquele modelo que tinha lá. Na demo. Que dava pra você acessar. Tá. Tem aqui o que? Tá. Vapá. O engraçado é. Que a câmera tá aparecendo ali. Tá. Bom galera. Agora só terminar essa. Crudezinho aqui. E eu vou. Porque. O vídeo já tá ficando longo. Ok. Five Nights at Freddy's 4ственный. Não, Five Nights at Freddy's 4 Five Nights at Freddy's 4 Bom, galera, eu vou me despedir de vocês aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe o like e se inscreva Porque o vídeo ficou muito longo E vou fazer um dia por vídeo Então, tchau!